Olá pessoal com mais um vídeo informativo da barragem de Jatim eles já começaram a perfurar o vendedor para o rebaixamento para liberar a água para o canal do eixo norte continuar o seu percurso aqueles visitantes que ainda não é seguidor do canal se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos visite o canal do amigo elevando a aventura e pescaria e se inscreva no canal do amigo e se encontra nos comentários E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.